Música O Centro de Artes e Letras e o curso de música complete 50 anos e os alunos, os cérebros dos alunos caíram no mundo, estão voltando aqui para homenagear esse curso e mostrar sua gratidão nesse curso. Um deles está aqui do meu lado um homem que já ganhou o mundo inteiro seguindo aquele princípio do Tolstói que para ser universal tem que cantar a aldeia, pois ele cantando a aldeia dele já ganhou o mundo. Quando tu era estudante aqui, tu previa esse teu sucesso no mundo inteiro, porque tu vinha do mundo regional, numa época havia um pouco de preconceito até com a música regional e de repente vencendo esse mundo tocando caí, tocando violão e cantando a tua aldeia tu imaginava isso? Assim eu vou ficar convencido, vou até acreditar que é verdade isso Mas tu tem que acreditar, pô, tu já teve toda a resposta no mundo inteiro. Jair Primeiramente, o mundo para mim é poder reencontrar amigos com você, com as figuras que eu encontrei hoje aqui no Centro de Artes mas realmente quando eu estava por aqui eu nada mais queria ser do que um um gaiteiro bom um gaiteiro que não mentisse, que tocasse legal que pudesse ajudar o conjunto Irmãos Borges lá nas missões e um pouco no estado todo que a gente percorria, tocando bailes animando fandangos era isso que eu queria ser, eu queria ser um um gaiteiro feliz montar a família, criar filhos e cheguei a ser isso concomitantemente com o resto que foi acontecendo e mudando a minha trajetória cheguei e sou até hoje um gaiteiro muito feliz aliás, essa é uma palavra que eu esqueci de usar hoje no bate-papo que tivemos aqui com a turma esqueci de salientar para a turma que a gente tem que estar sempre cultuando e cultivando a felicidade que daí ela não escapa nunca ela não foge a gente não pode deixar a felicidade fugir de você porque ela sempre teve com a gente a gente nasce feliz a gente entorta depois é que o marginal é o seguinte ele não nasce marginal ele no ventre, ele é um ser de luz agora o convívio, o dia a dia é o que faz um cara ser cachaceiro matador, ladrão marginal ou não então, o que que aconteceu? eu tive aqui, como tive na família no seio da família a condução dos passos os ensinamentos em casa eu fui muito bem criado graças a Deus pelo velho Borges pela dona Cristina pelos manos mais velhos eu sou mais novo de sete né e só não sou lobisomem porque tem três mulheres junto aí nesse sete se fosse homem e tudo eu era o lubinho aí aí aqui em outros caminhos que andei antes de chegar na universidade só encontrei figuras maravilhosas que me deram o sinal bom na trajetória o Raulito Barbosa é um eu sempre conto isso o Raulito lia noites a fio quando eu me encontrava com ele em Buenos Aires ou em hotéis por onde andávamos Kalil Gibran pra mim ele viu que eu tinha preguiça com a leitura ele dizia Luizito eu vou ler para você e lia as tiradinhas os ensinamentos do Kalil Gibran né como é o da guerra o profeta tinha outra estratégia da guerra não sei o que lá então ele ia me ensinando coisas da vida que eram os passos que o meu pai tinha dado e daí com a leitura o Raulito foi me ensinando outras coisas depois chego aqui daí aos 20 quase 21 anos entro na faculdade e me deparo com figuras maravilhosas e eu sempre acabo citando o nome da Ellen Rolim que foi a que mais perto ficou e que até não entendo como ela não está hoje aqui mora na praia mora no litoral hoje lá em Torres ela vai em tudo ela esses dias foi num show meu em Porto Alegre no outro em Tramandaí apareceu num outro em Bagé sabe ela é uma seguidora do meu trabalho ela é amiga do Borges ela quer bem o ex-aluno sabe e me trata como um filho então essas figuras terminaram de conduzir o homem Luiz Carlos Borges para a vida e aí o homem se encarregou da carreira tem um fato raro tu fala da Ellen Rolim mas o Borges quando entrou no curso a gente fazia piada vai ensinar o que aí Borges a influência do aluno numa professora tu tem consciência disso que tu influenciou a influência do aluno no professor no mestre foi um caso desse não hoje houve um depoimento que até eu desconhecia parte dele eu contei que o maestro Frederico Richter elogiou a minha composição que eu estava no caminho certo e eu guardava isso com orgulho e aí o Enio Guerra nosso maestro atual aqui me disse Borges eu vou mais fundo eu sei que a partir desse contato com a tua música dessa conversa contigo e outras coisas que foram se agregando à cabeça do maestro Frederico ele acabou mudando um comportamento inclusive aqui de dentro do centro dando aberturas e atraindo rebuscando arranjos fez arranjos para a música regional quer dizer isso é maravilhoso é um dado assim que me orgulha que me deixa cada vez mais feliz e mais consciente de que a gente tem que ter postura tem que ser verdadeiro agora eu tenho também consciência de que passei algumas coisas dessa perspicácia de natureza que eu trouxe como músico é um ouvido um talento nato facilidade para aprender as coisas que a gente tem que ir polindo que aqui me valeu o polimento agora também deixei coisas sementes muito boas bem plantadas aqui foi a tua presença depois da tua presença no curso que o pessoal começou a te dedicar também a música regionalista dentro do curso isso todo mundo tem consciência como é que tu conseguiu influenciar o pessoal para entrar na música regionalista o curso tinha uma formação muito clássica e a partir de ti o pessoal começou essa influência da música regionalista até trazendo outros alunos que sentiam meio encabulado de fazer porque faziam música regionalista e descobriram que aqui é um foco para aprimorar o seu trabalho bom é difícil é difícil responder com exatidão essa pergunta Jair porque são muitos dados muitas coisas que se vão agregando na trajetória por exemplo a chegada do Daniel Morales um ano posterior a minha chegada é definitivo porque o Morales traz uma experiência regional também de outro país inclusive outra coisa as comunidades estrangeiras que moraram aqui em Santa Maria eu não sei se é assim até hoje os intercâmbios estudantis por exemplo aqui tinha aluno do Panamá do Peru do Chile da Bolívia é assim até hoje? diminuiu diminuiu depois da faculdade americana diminuiu muito isso aí porque você é contemporâneo do meu tempo aqui então você sabe que havia uma regionalidade latina muito forte que imperava por aqui então não dentro do centro até a minha chegada mas imperava pelas ruas pelos corredores por aí afora o curso de agronomia da época tinha muito aluno do interior isso deve seguir sendo até hoje que vinha verdadeiros filhos de fazendeiros filhos de de grangeiros enfim de gente do campo e que tinha uma conexão e que te aceitava isso foi despertando nos outros são poucos muito poucos dados que eu estou lembrando perto da infinidade de elementos que colaboraram para isso eu só sei que a coisa mais verdadeira é a persistência a insistência é você não mentir ser verdadeiro tocar o barco acreditar naquilo não desistir nunca sabe isso é mais antigo que o mundo o não desistir que as coisas acabam acontecendo né e eu tive essa persistência e tem até hoje com as minhas coisas todas eu sou um cara assim que se eu ficar seis meses sem show pode apertar o sapato como apertar a conta pode ficar no maior dos vermelhos eu estou sempre feliz de cabeça erguida eu não deixo a felicidade escapar da mão converso com a patroa em casa converso com os filhos conto a realidade e vou conduzindo até a vira-volta acontecer né e eu essa calmaria eu não tinha eu adquiri com um grande amigo teu e meu irmão Sérgio Jacaré saudade do saudoso Sérgio Jacaré o Jacaré que me dizia assim Borginho não te apressa não te apressa que a alma escapa o velho ditado Guarani às vezes tem que se andar um pouco menos depressa pra que a alma não fique para trás né o Jacaré tinha isso como um conceito e uma orientação devida vamos com calma com sabedoria mas com calma o Borges fala no Jacaré toca no coração da gente fala no Jacaré o Borges sexy sexagenário como você aos 60 anos aos 60 anos ia estar com 52 anos de carreira eu estou certo né quase 52 quase em outubro já vai fazer 52 começou cedo hein aos 5 eu andava dando tapa em gaita de 8 vagas e aos 8 eu estourou como profissional e aos 8 pra 9 entrando no conjunto irmãos Borges ganhando uns trocadinhos já eu escutava ali perto dos irmãos Borges apareceu na razão tal de Borges eu perguntei se era irmão Borges era irmão Borges e o pessoal também a influência tua porque a gente fazia as terturas no minuano aí até convidamos o tal Golint até convidou e tu foi lá e a partir daí foi a influência como é que foi que o teu trabalho também que tu influenciou muito na criação da tertúria de Santa Maria principalmente depois de uma presença acho que na 13ª Califórnia não na 9ª Califórnia que Santa Maria botou 15 se não me engano que foi um e tu levou com Tropa de Osso ficou 5 no disco eu levei com Tropa de Osso a linha de manifestação e teve mais música daqui que foi defendida acho que o Canário mais o o Zanatta já era comigo eu toquei numa música do Canário e o Jacaré que era enlutado toquei gaita de botão toquei a botoneira alguém é melhor instrumentista naquela na Califórnia Santa Maria efervesse a partir dos do início de de 79 80 de tal forma com a com a manifestação musical cultural que segue sendo até hoje já era uma referência de cultura aí entra a arte nessa cultura que é a arte musical porque a arte plástica já era um forte de Santa Maria na mão de um Trevisan de um Carriconde enfim tantos outros e e aí me chega essa oportunidade de estar junto nessa parte do movimento que é o movimento musical de Santa Maria então Santa Maria passa definitivamente e eu acho que não desbancaram nunca a ser um centro cultural de referência a nível estadual e até nacional aí a a ida para a Califórnia com o Grupo Horizonte nasce o Grupo Horizonte ali são uma parceria do Zanata com o saudoso Larri com a turminha com o Fio Rossato saudoso Ribamar Machado Paulinho Araújo que eu encontro seguidamente em Brasília toda vez que vou ligo para o Paulinho fazendo a percussão dele hoje é um dos maiores fotógrafos que tem lá por Brasília então foi uma época muito boa em que a gente ia se moldando a realidade da época aí vem aparece o Antônio Augusto Ferreira escrevendo aquela aquela enormidade né dali a pouco o Mauro o filho escrevendo tudo que escreve até hoje é meu parceiro de música né quer dizer Santa Maria foi marcando foi varrendo o festival nós ia a Cruz Alta ganhava dali a pouco ia o Mauro e o Antônio Augusto para o outro lado da Califórnia ganhava ia no festival lá do Reponte não sei ganhava quer dizer Santa Maria na sua total efervescência anos 80 né aí a política do Jacaré do Talgolim você também era a mais ligeira e a mais verdadeira da época né do Memo irmão do atual governador Tarso né Adelmino A única pena se tu fala é que o pessoal foi todo embora né essa que é a tristeza a gente vai saindo né porque Santa Maria dizia a dona Agda Brasale Leal que foi minha professora no cursinho foi aluna um ano dela ela dizia o problema de Santa Maria é que Santa Maria não é o filho daqui que está aqui estudando é tudo gente de fora se forma e vai embora ela dizia que figura fica na saudade Borges também vou falar a respeito do concerto que eu tenho um grande concerto do Borges com a Orquestra Sinfônica Santa Maria você só tem experiência com outras orquestras agora tocando com uma orquestra que fala muito no teu coração tem muitos amigos seus também a própria orquestra que se mira nos teus exemplos bom eu estou por dizer e vou declarar publicamente isso aqui é a orquestra que eu tive mais certeza de que estava em casa não é só pela conexão com a cidade ou com o centro de artes é porque eu senti na turma na moçada que está na orquestra uma vontade de tocar a minha música de tocar a minha regionalidade a nossa regionalidade sem sem frescuras sem pequenos desconfortos nada a disponibilização de cada um se vê no olho se vê no coração na forma de executar querendo buscar a respiração da canção eu estou notando que o Marco Antônio o maestro que está dirigindo de nós está tendo tranquilidade para fazer isso tem maestros que se espedaçam não é por aí vamos por aqui não ele está na maior também tem esse lado ele conduz muito bem eu não vi o Enio regendo ainda deve ser maravilhoso porque o Enio é o titular mas o maestro Marco Antônio está conduzindo muito bem a turma é muito boa foi a vez Jair eu não sou um experto em tocar com orquestras eu toquei aí três vezes duas ou três vezes com o maestro Tiago na orquestra da Ulbra uma ou duas vezes com o Cunha me esqueci de falar antes na orquestra do Teatro São Pedro e com a camerata lá do Tio Zequinha também dirigido pelo maestro Carlos então foram aí oito experiências ou nove experiências isso é pouco tem gente que toca por mês seis, oito vezes com orquestra e toda a minha trajetória foi isso mas nem uma vez me senti tão à vontade tão seguro e do jeito da respiração da canção como estão me sentindo aqui parabéns a esse grupo maravilhoso pode obrigado a atenção porque dia dois vai ser um dia de muita energia boa de muita felicidade e nós vamos conferir isso Luiz Carlos Borges cantor, compositor instrumentista e egresso do curso de música da UFSM participou do colóquio da música nativista que aconteceu no Hall do Centro de Artes e Letras no início do mês de setembro em conversa com professores e acadêmicos Borges compartilhou sua experiência de mais de 40 anos na área da música e a importância da cidade de Santa Maria no cenário da música Luiz Carlos Borges é considerado um dos maiores nomes da música nativista no Rio Grande do Sul o colóquio da música nativista é promovido pela Associação Cultural Orquestra Sinfônica de Santa Maria e pelo curso de música da UFSM contando com o apoio do Centro de Artes e Letras orquestra Sinfônica Amém. 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 Amém.